Uma descoberta monumental foi feita em Jerusalém que mudará o curso da história. Arqueólogos descobriram a entrada do lendário Jardim do Éden, um lugar de mitos e lendas que cativou as pessoas por séculos. Mas esta descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Que segredos há no Jardim do Éden? E que mistérios serão revelados assim que for totalmente explorado? Vamos nos aprofundar para entendermos o que está acontecendo. Os céus e a terra foram criados por Deus no início dos tempos. Você provavelmente está ciente de que este é o primeiro versículo da Bíblia e significa simbolizar o início do processo da criação. Este maravilhoso universo em que vivemos foi criado por Deus, que é infinitamente sábio e brilhante. Além disso, Deus formou o homem do pó da terra e lhe deu autoridade pelo mundo. Visto em Gênesis 1, versículo 26. Em Gênesis 2, a Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem, ele plantou um jardim no Éden para o leste e então colocou o homem no jardim que ele plantou. Ao longo da história, muitas pessoas refletiram sobre o significado do símbolo conhecido como o Jardim do Éden, bem como a localização deste jardim mítico. O que exatamente é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era um símbolo de algo além de apenas uma localização geográfica. Para começar, quando você pensa na frase Jardim do Éden em sua língua hebraica original, você obtém o termo Gan Éden, que significa céu ou paraíso. O jardim representava um lugar livre do mal e do pecado, e foi ali que Adão e Eva desfrutou de contato ininterrupto com Deus Pai. Paraíso perdido é o nome que muitos acadêmicos dão a esta obra. Você pode ver o objetivo de Deus para a vida de cada homem e mulher que ele criou se tiver uma compreensão adequada do alcance do Jardim do Éden. Existem exatamente três aspectos a serem levados em consideração. Primeiro aspecto, o propósito. Adão foi o primeiro ser humano que Deus criou, e logo em seguida designou uma tarefa para Adão. Era a responsabilidade de Adão cuidar da terra e mantê-la em ordem. A existência de Adão não era apenas para ter comunhão com Deus, mas também por uma causa maior. O mesmo pode ser dito sobre você. O propósito para o qual Deus o criou é ter comunhão com Ele. No entanto, Ele posicionou você na terra para que você possa realizar uma missão ou tarefa específica que Ele lhe deu. Segundo aspecto, a provisão. Adão foi autorizado por Deus a comer frutas de qualquer árvore do jardim. Deus estava estabelecendo um princípio direto, que era que não é errado ter prazer nos resultados de seu trabalho árduo ou nas criações de suas próprias mãos. Adão recebeu uma tarefa muito específica de Deus, mas o Todo-Poderoso também planejou uma maneira para Ele realizar essa tarefa com sucesso. Deus não apenas criou você para um propósito específico, mas também promete prover para suas necessidades para que você possa cumprir as tarefas que Ele colocou diante de você. Uma das vantagens de completar o seu trabalho é que Ele permite que você compartilhe e desfrute de alguns dos resultados do seu trabalho. Terceiro aspecto, o prazer. Embora não tenha sido um trabalho escravo exaustivo, temos a sensação de que Adão sentiu alguma satisfação no trabalho que estava fazendo. Tenha em mente que não havia pecado no mundo naquela época. Então a natureza respondeu criando um ambiente ideal. Ele se deleitava na comunhão não adulterada que compartilhava com Deus e também se deliciava no cumprimento das responsabilidades que Deus lhe designou. Você e eu não somos diferentes a esse respeito. Quando você fizer o trabalho que Deus designou apenas para você, sentirá a maior satisfação. Os livros, O Jardim do Éden e Paraíso Perdido, podem pintar para nós um quadro do que nosso destino eterno seria como no céu. Mesmo após a morte, haverá uma razão para nossa existência. Desfrutaremos da provisão de Deus e seremos livres dos efeitos do pecado para que possamos deleitar-nos com o pleno gozo de estar na presença de Deus. Onde se pode encontrar o Jardim do Éden? Você não é o único que está se perguntando onde exatamente o Jardim do Éden está localizado. Houve muitas pessoas procurando a resposta para esta pergunta antes de você. E haverá muitas pessoas procurando por ela depois de você. A passagem em Gênesis 2, nos versículos 10 a 14, contém a informação mais importante que pode levar à descoberta desta resposta. Um rio que corria do Éden e regava o Jardim foi dividido em quatro nascentes quando saiu do Éden. O primeiro rio é conhecido como o Pichon, e é o que percorre a região de Avilá, que é rica em ouro. O ouro dessa terra é bom. Resina aromática e onyx também estão lá. O Gion é o nome do segundo rio, e é o rio que atravessa a terra de Cush. O terceiro rio é chamado de Tigre, e pode ser encontrado no lado leste de Eshur. E o Eufrates é considerado o quarto rio. Esta informação tem sido utilizada por uma ampla variedade de acadêmicos, incluindo cientistas. Muitas pessoas chegaram à conclusão de que a localização do Jardim do Éden estava em algum lugar entre a Etiópia e o crescente fértil no Oriente Médio, com base no fato de que Cush, que é a atual Etiópia, e os rios Tigre e Eufrates são mencionados na Bíblia. Existe a possibilidade, e a probabilidade é bastante grande, de que as enchentes tenham alterado a composição química do mundo. Por causa disso, o curso do Tigre e do Eufrates pode ter sido alterado. E como resultado, eles podem estar agora em um lugar diferente do que estavam antes do dilúvio. Por causa dessas alterações, agora é muito mais difícil para acadêmicos, historiadores e arqueólogos para identificar a localização precisa do Jardim do Éden. Algumas pessoas mencionaram Botsuana, que fica ao sul do rio Zambezi. No entanto, existe um vídeo afirmando que a localização do Jardim do Éden pode ter sido encontrada por um arqueólogo dentro da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Este local está localizado em Jerusalém. O Jardim do Éden bíblico é descrito como sendo o Jardim de Deus e sendo o local onde Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher depois de criá-los. A narrativa do livro de Gênesis descreve como Deus colocou no comando de toda a criação de Deus e o colocou no Jardim do Éden. Apesar disso, ele foi advertido a ficar longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente colocou diante do homem e da mulher o fascínio de comer da árvore que eles não eram permitidos. Embora muitas pessoas tenham passado muito tempo procurando sua localização com base em pistas dadas nos textos bíblicos, a questão de quantos anos ele tem pode ter um novo desenvolvimento para ele. Em 2019, durante um documentário apresentado por Morgan Freeman intitulado A História de Deus, a arqueóloga Jodie Magnus disse que uma descoberta que ela fez em uma igreja em Jerusalém deu-lhe motivos para acreditar que ela sabia a solução para a questão de onde fica o jardim. Acredita-se que Jesus de Nazaré foi crucificado e depois ressuscitou em um local conhecido como Calvário ou Gólgota. Este local pode ser encontrado na Cidade Velha e é onde a Igreja do Santo Sepulcro pode ser encontrada. A doutora Jodie Magnus pensa que este local é onde Adão foi colocado para descansar. Em 2017, ela afirmou que a prova está enterrada sob a rocha conhecida como Gólgota, que é onde os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado. Abaixo você encontrará a capela de Adão e há uma longa tradição no cristianismo que liga este local a Adão, o primeiro homem. Quando Jesus foi crucificado em uma rocha acima de nós, seu sangue fluiu por uma fenda na pedra. É aqui que estamos de pé. E o primeiro homem foi colocado para descansar debaixo da pedra. Após o derramamento do sangue de Jesus Cristo sobre ele, ele ressuscitou. No entanto, a explicação dada na Bíblia não é compatível com este ponto de vista. Como a Bíblia não contém nenhuma descrição sobre isso em nenhum de seus livros, sua teoria é altamente suspeita por causa disso. No entanto, para fundamentar suas afirmações, a doutora Magnus fornece vários exemplos e explicações específicas de por que sua hipótese poderia estar correta. Ela explicou que a versão da história que acabou no livro do Gênesis parece ser para colocar o Jardim do Éden em algum lugar da Mesopotâmia. E essa é a versão da história que acabou no livro do Gênesis. No entanto, acredito que Adão teve um relacionamento único com a cidade de Jerusalém. O Jardim do Éden, também conhecido como Paraíso, é frequentemente retratado na mente das pessoas como o local onde a presença de Deus está sempre presente. Porque se acreditava que a presença de Deus habitava no templo durante o início do judaísmo e durante o tempo de Jesus, Jerusalém era considerada como o Éden durante esses períodos. Outras perguntas foram feitas para determinar se a doutora Magnus acreditava ou não que o Jardim do Éden era uma metáfora para o início da vida, e indicava genuinamente onde quer que a presença de Deus pode ser encontrada. Apesar das alegações feitas pela doutora Magnus, continua a haver uma variedade de debates sobre a localização precisa do Jardim do Éden. Embora Gênesis 2, nos versículos 8 a 14, tenha uma descrição que leva muitas pessoas a acreditar que a localização era a Mesopotâmia. O famoso teólogo João Calvino afirmou que a informação que pode ser encontrado nos rios Tigre e Eufrates de hoje não faz sentido. Se quisermos remontar ao tempo de Adão, o dilúvio catastrófico de Noé teria que reconstruir a superfície do mundo. Isso torna os resultados arqueológicos bastante inadequados nesta situação, porque eles não podem explicar os efeitos do dilúvio. Existe alguma evidência de que o Jardim do Éden existiu? Estamos cientes de que é referenciado na Bíblia, mas como não pode ser encontrado, não há debate sobre se ele já existiu ou não. Para falar a verdade, muita gente vai argumentar que a história do Jardim do Éden nada mais é do que uma lenda. No entanto, um dos problemas com essa teoria é o fato de que Deus foi bastante específico em não apenas plantar um jardim, mas também fazê-lo em uma área específica com um nome específico. O Éden era o local onde o jardim foi estabelecido. Além disso, o jardim é mencionado pelos profetas nas seguintes passagens. Isaías 51, versículo 3. Ezequiel nos capítulos 28, 31 e 36. E também é visto em Joel no capítulo 2, versículo 3. Também vemos que os versículos 1 e 3 de Apocalipse 22 se referem à árvore da vida, que era uma parte do Jardim do Éden descrito em Gênesis. Jesus faz uma referência separada à árvore da vida no início do livro de Apocalipse. Após a queda de Adão, ele foi impedido de comer da árvore da vida. Que todo aquele que pode ouvir entenda o que é que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Darei o privilégio de comer da árvore da vida, que está localizada no paraíso de Deus, a pessoa que sair triunfante deste conflito. A Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, utiliza a mesma palavra para paraíso que Jesus usou no Apocalipse. Esta palavra pode ser encontrada tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. No início, o Deus Pai se refere a isso e Jesus traz isso à tona no versículo final. Este acordo constitui mais uma justificativa para a continuação do Jardim do Éden e sua existência. O que se sabe com certeza é que o paraíso perdido acabará sendo renomeado como paraíso recuperado. O propósito do desígnio de Deus, que é ter comunhão completa com aqueles que o amam, serão finalmente realizados. E este estado de coisas continuará por toda a eternidade. Existem muitas teorias e pontos de vista sobre o Jardim do Éden ainda, e é uma realidade que supera todas as outras em importância. Independentemente da localização precisa da árvore da vida, ou se algum dia iremos descobri-la, Deus fez preparativos para que possamos desfrutar do fruto que carrega por toda a eternidade. Não importa o que seja, vamos continuar trabalhando para garantirmos que sejamos uma das pessoas que triunfaremos sobre ela, e também possamos experimentar a vida eterna no paraíso. Se o conteúdo foi do seu agrado, deixa o seu like e se inscreva no canal que isso nos ajuda bastante. Gratidão por ter assistido, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.